Invejoso, incomodado pelo jeitinho de andar Fala mal, te me pena que nada vai arrumar Convivência já aprenda a viver um mundo melhor Pra amor, dois corações tão preferindo um só 4M na risca, logotipo da minha firma Com sorriso de leve, uma piscada que te fascina Mulher, te falam que hoje eu tô querendo um prazer Uma noite comigo você nunca mais vai se esquecer Porque por mim você está apaixonada Só não se amar no caô da minha cilada Falou que a FG mentiu porque eu peguei Dama da cama pra drama virou freguês E pouco a pouco fui conquistar no meu espaço No teu carro, FG quarto No baile disse que eu sou mais destacado Pode vir, pode vir, mulher vem Não tô de graça, papo vai, papo vem Meteu uma mala, me chamou de neném Eu dei exalda, mas quando o resumo constou Ficou lascada, não pode vir, mulher vem Não tô de graça, papo vai, papo vem Meteu uma mala, me chamou de neném Eu dei exalda, mas quando o resumo constou Ficou lascada, mas quando o resumo constou Ficou lascada, é o DJ Gata Tá ligado, meu pai Vem, 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 vem